Fala pessoal, beleza? Aqui é o FJ trazendo mais um vídeo de GTA. E olha, vocês acham que vocês vão gostar. Olha isso aqui. Tudo bem que eu indo do carro e não fiz uma coisa, mas pode dar uma diferença do caramba. Eu tentei, mas não consegui. Foi a entrada de ar aqui na frente. Mas por hora fica assim mesmo. Eu vou estar disponibilizando isso aí para vocês. Bom, eu coloquei aqui o original e o que eu editei. Sendo que eu vou explicar uma situação. No arquivo vocês vão encontrar o txd dele com uma parte chamada rodas opcional. Nelas vão estar essa, essa e essa. Vocês vão substituir, se vocês copiaram um arquivo para o mod loader, vocês vão escolher alguma dessas e colocar lá. Por quê? Isso é, se você não quiser essa padrão aqui, tá? Se você não quiser essa padrão. Por quê? Infelizmente, o carro agora está funcionando um paint job, por exemplo. Se eu pegar esse carro aqui, eu consigo trocar as cores. Por exemplo, ó. Tá vendo? Então, eu consigo trocar. Tá, as três aqui. As quatro, na verdade. Tá, as quatro paint jobs funcionando. Se você tiver um mod tune que tune, por exemplo, você consegue trocar. Vou até mostrar no final. É... Então, as rodas, infelizmente, não tem como fazer isso. Aí, se você quiser, por exemplo, ir só com o carro azulzinho de novo, é só colocar a rodinha azul. Aqui, no caso, eu coloquei um carro só, tá? A pintura no txt e um carro para cada um. Aqui é um... Cada um carro aqui. Cada um aqui é um carro. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carros diferentes aqui, tá? Só para demonstração mesmo. Mas o que vale vai ser um só. Aqui vai ser, ó. Esse aqui. Beleza? Bom. Vamos lá. O que que eu mudei nesse carro? Primeira coisa, eu removi. Vocês perceberam? Eu removi o olho, né? E a boca. Tudo bem. Eu vou confessar. Assim, tá bonitinho. Porque você conhece o Marquins com cara e rosto e tal. E aqui, faltando, não tem nenhum radiador, por exemplo. Saída de coisa. Ficou um pouquinho estranho. Mas eu vou estar tentando ver isso aí futuramente, tá? Vou ver se eu converso com o Rafael. Por hora, eu vou ocupar assim mesmo. Se vocês quiserem baixar e jogar, é epitério de vocês, beleza? Mas, por hora, eu vou ocupar assim. Porque aí, futuramente, eu... Talvez eu faça ou peça o jogo. Porque eu não tô acostumado tanto com o SKP para fazer isso. Porque, no caso, eu ia tirar o chassi e fazer isso aqui. Só que eu não consegui porque o carro... Essa parte tá muito redonda. E eu... Tipo assim, eu consigo fazer num carro quadrado, por exemplo. Eu sei muito básico do SKP. Enfim, chega de enrolação, de explicação. Pela hora, eu só mexo com o Zemondelli, mais com o Zemondelli. Também tô aprendendo. Não vou falar que eu sou mago, mas... Enfim, vamos lá. É... Eu coloquei os vidros padrão do jogo, tá? Os vidros padrão, certo? Coloquei o reflexo do jogo. Vocês podem ver aqui o reflexo e reflexo, tá? É... Coloquei... Também coloquei textura no interior do carro. Esse aqui é o carro... Vocês viram, né? Tá sem textura. Porque eu não... Tem um carro aqui pra frente. Tá sem textura. E... Aí, ó. Com a textura. Dentro do carro. Ok? Também coloquei um retrovisorzinho, só pra... Enfeitar mais o retrovisor. Uma saneta, tá? Uma sanetinha. Isso é... O que eu tô mostrando em um aqui, são todos que eu editei. Porque são um carro, tá? É... Eu corrigi também uma coisa. A pintura desse carro aqui, eu não editei mais nada além disso, tá? Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o original. Ele tava meio bugado. O número invertido. O número ali. Esse aqui. Então... Tá vendo? Eu completei ele só. Eu não fiz... Eu não tirei a identidade do autor, tá? Mantive. Esse aqui eu só adicionei uma faixa branca. Porque não é essa roda aqui. Essa roda não é usada. É uma faixa branca que é usada nessa aqui. E... Basicamente é isso aí. Eu não mexi com... Com colisão. Não criei peça nenhuma, não é? Porque ele não tem peças, tá? Mas eu adicionei o vidro quebrar. Por exemplo. Vou demonstrar com esse aqui mesmo. Não vai ser a mesma coisa. Pera aí. Esqueci. Esse aqui eu não editei, não. É que esse aqui eu esqueci de tirar o bug. É que ficou na hora que eu exportei. Eu sem querer dele ter uma textura que... Aí depois aqui... Bubu. Esse aqui que eu corrigi pra poder fazer o vídeo. Então o vidro desse aqui tá funcionando. Deixa eu mostrar. Tá vendo? O vidro funcionando. Pelo menos isso aí, tá? E... Adicionei a sombra também. Vocês podem estar percebendo aí, ó. Os originais não tem sombra. O que eu editei tem sombra. Tá? E as outras correções vocês podem estar dando uma olhada lá no Leia-me. Que vocês vão ver tudo o que editei. O carro ainda igual os outros. Está em desenvolvimento. Mas já podem baixar e ser felizes. Brincar um bocadinho, beleza? Futuramente eu posto um vídeo. Ou... Eu tô só por hora fazendo isso aí mesmo. Pra vocês verem aí. Porque... Sei lá. Deu vontade de fazer isso aqui. Eu fiz. Enfim. Ahn... Eu vou demonstrar aqui com o Tetune. Um Tetune. Uma coisa pra vocês. Vamos lá. Uma coisa que... Olha que bacana, cara. Você pode trocar aqui de boa a cor, né? Vou selecionar essa aqui. Nitro. Indráulica. Deixa um cat em ele. Olha. Que foda. Que dica. Com as rodas, velho. Olha que foda. Fica muito foda. Ah, eu também coloquei motor, viu? Não sei te falar isso. Maquinhas. Fica muito legal, cara. Então... Espero que vocês tenham gostado, viu? Que... Dá um pouco de trabalho. Fazer isso. É... Então valorizo um pouquinho aí. Também eu valorizo o autor. Então eu tento evitar... Editar... Eu tô tentando evitar editar certas coisas. Tentando deixar o mais original possível do carro. Estou no caminho. Estou no caminho para o Simpoli. E... A parte aqui da frente. Ver se eu aprendo a mexer melhor na Unesca. Que eu poderia ficar fazendo isso mesmo. Mas... Eu tô lá. Tá ok? Então... Até. Tchau. Tchau.